Atriz de Amores Verdadeiro fala sobre sua morte e prepara tudo para quando chegar seu último momento. Mas antes de continuarmos, convido você para vir se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você é notificado. Ana Martins é uma das atrizes mais queridas do México. Atualmente pode ser vista em Amores Verdadeiro como Candelária Corona no SBT. Aos 75 anos, a atriz já conquistou muitas coisas e hoje, entre suas muitas responsabilidades, está até preparando os detalhes de sua morte. Além disso, recentemente, ela revelou qual é a sua última vontade. Como ela nunca se casou ou teve filhos, não quer incomodar ninguém quando chegar a sua hora, mas deseja uma morte digna. Durante uma entrevista para um programa da Televisa, Ana Martins revelou que já tem tudo em mente e preparado para quando sua morte chegar. A atriz, com 75 anos, revelou que deseja uma morte digna e que não quer ser um peso para ninguém. Nesse sentido, a atriz mexicana explicou que atualmente está escrevendo uma carta de despedida para o caso ela vier a sofrer uma doença terminal ou acidente que a impossibilite de acordar. Por mais que ela esteja viva, na carta ela autoriza que desliguem os aparelhos. Olá, noveleiros! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui te convidar para se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você é notificado. Beijos no coração e até o próximo vídeo!